Agora vocês já foram vítimas da Débora Lira ou não? Não, ainda não. A venenosa língua dela? Ainda não. A Débora é muito amiga nossa, graças a Deus, acho que ela não vai fazer. Mas a gente é bem tranquilo. Não é pegado, acho que nada nosso, não é tranquilasso, bem tranquilo. São de boa, mas dá um beijo especial aí pra Débora. E pro Gava também, que participou com a gente nesse DVD. Então são parceiros, acho que é, pelo amor de Deus, ajuda nós. Fala um pouquinho do Oloares, senão fica com ciúme. Um abraço especial pro Oloares, tamo junto aí, um beijo. Sempre acompanha o programa aí, bacana demais, abraço.